Régua, mas passei aqui agora no sinal da Pai Antônio e Tomás Não tão fazendo mais nenhum cavalinho do Ceará Botaram foi o cavalinho do Ferroviário no lugar do Ceará Ô, miséria Régua, mas passei aqui agora no sinal da Pai Antônio e Tomás Não tão fazendo mais nenhum cavalinho do Ceará Botaram foi o cavalinho do Ferroviário no lugar do Ceará Ô, miséria Régua, mas passei aqui agora no sinal da Pai Antônio e Tomás Não tão fazendo mais nenhum cavalinho do Ceará Botaram foi o cavalinho do Ferroviário no lugar do Ceará Ô, miséria Régua, mas passei aqui agora no sinal da Pai Antônio e Tomás Não tão fazendo mais nenhum cavalinho do Ceará Botaram foi o cavalinho do Ferroviário no lugar do Ceará Ô, miséria Régua, mas passei aqui agora No sinal da Pai Antônio e Tomás Não tão fazendo mais nenhum cavalinho do Ceará Botaram foi o cavalinho do Ferroviário No lugar do Ceará Ô, miséria